Eu quero te dizer, meu querido, permanece ligado, porque ele está passando aqui, e só recebe aquele que sobe tocar no meu indivente. Do que euержa? Tu não beijos? Vamos lá para set salah! Podes não ser como é que tem que fazer o Senhor para quem lê! Não entrega o senhor para quem acha que errou. Vem v kl. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?